Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Nesse vídeo estarei mostrando para vocês as técnicas básicas da aquarela. Vou mostrar cada uma delas e depois estarei fazendo uma pintura junto com vocês, aplicando as técnicas mencionadas durante o processo. Antes de iniciar a explicação, vou mostrar para vocês os materiais que eu vou utilizar aqui nesse vídeo. E para fazer a pintura, eu vou usar o papel da Canção Multival, 100% celulose, grão fino. Ele promete resistência e fácil correção. Estou bem ansiosa para usar esse papel. É a primeira vez que vou testar a linha Multival. E esse bloco é uma novidade de lá da loja Canção BR. Eles têm diversas categorias de papéis com tamanhos e texturas diferentes. A tinta e os pincéis também são da loja deles. Mostrei no vídeo anterior a minha tinta da Aquafine e os pincéis da linha Graduate. Eles têm diversos materiais. Materiais para aquarela, desenhos, acrílicos, materiais para pinturas a óleo, vinílicas e muitos outros materiais que são novidades na loja. Vou deixar mais informações aqui na descrição do vídeo e o Instagram deles para que vocês possam ir lá conferir os materiais também, ok? Agora, voltando para as técnicas básicas da aquarela que vou mostrar aqui. Começando pela técnica úmida. Essa técnica consiste em aplicar sobre o papel água limpa e depois a tinta sobre a água que está no papel. Com essa técnica dá para fazer diversos efeitos na aquarela. Uma pintura bem livre onde as cores se misturam umas nas outras de forma bem aleatória com apenas um toque do pincel molhado de tinta sobre a água. É como se a aquarela tivesse vida própria. Outro ponto dessa técnica maravilhosa é que você consegue fazer camadas sem ficar pinceladas marcadas demais e sem manchas simplesmente pela facilidade que a tinta sobre a água consegue deslizar pelo papel. A técnica seca é quase o oposto da úmida. Para ter esse efeito ao seu favor, basta usar pouca água na hora de pegar a tinta e aplicar sobre o papel totalmente seco. Com essa técnica podemos ter diversos efeitos de pinceladas e texturas sobre o papel. Além de que essa é a técnica chave para fazer aqueles detalhes com mais precisão. A técnica mista é um pouco da mistura das duas técnicas anteriores. Na hora de diluir a tinta podemos umedecer bem o pincel com água e assim que passar no papel totalmente seco podemos ir acrescentando água limpa sobre a tinta diluída e espalhando sobre o papel. Com essa técnica conseguimos fazer os degradês com mais facilidade, trazendo do tom mais escuro para o tom mais claro, apenas controlando com a água a tinta jogada no papel. Depois de entender um pouco sobre cada técnica, vamos iniciar a pintura. Eu cortei a folha porque a pintura terá um estilo de foto polaroide. Fiz os cortes com a régua para ficar um efeito rasgadinho nas bordas e no final eu vou mostrar para vocês. Aproveitando que eu estou testando um papel novo, essa pintura aqui pretendo fazer bem trabalhada, então ela terá um pouco mais de camadas do que eu estou acostumada a fazer, pois a foto de referência também tem bastante sombras. Começando pela pele, vou aplicar a técnica úmida, umedecendo o papel para receber a tinta, para que eu consiga um efeito mais uniforme na pele, sem muitas manchas. Além de que assim a tinta se espalha com mais facilidade sobre o papel, só temos que tomar cuidado com o excesso de água e esperar cada camada ficar totalmente seca usando essa técnica. E assim a tinta se espalha com mais facilidade. No cabelo eu usei a técnica mista, apliquei a tinta diluída na água sobre o papel seco e depois fui acrescentando água para espalhar a tinta sobre o papel. Dessa forma eu consigo um efeito de degradê no cabelo, afinal algumas partes são mais claras e outras mais escuras. E para usar essa técnica respeitando a naturalidade do degradê, é legal aplicar a tinta nas áreas mais escuras e ir suavizando com água limpa para as partes mais claras da pintura. E assim a tinta se espalha com água limpa para as partes mais claras da pintura. E assim a tinta se espalha com água limpa para as partes mais claras da pintura. E assim a tinta se espalha com água limpa para as partes mais claras da pintura. E para as partes dos detalhes eu usei a técnica seca para criar efeitos de texturas e marcar alguns pontos da pintura deixando os mais nítidos, como os olhos, fios de cabelo, sobrancelhas, os pelos e por aí vai. Para usar essa técnica ao nosso favor precisamos ordenar as pinceladas do pincel de acordo com o efeito que queremos fazer e usar pouquíssima água na hora de pegar a tinta aplicando sobre o papel seco. E quanto menor a quantidade de água mais concentrado o pigmento e melhor o resultado para essa técnica. E assim a tinta se espalha com água limpa para as partes mais claras da pintura. E assim a tinta se espalha com água limpa para as partes mais claras da pintura. E assim a tinta se espalha com água limpa para as partes mais claras da pintura. E assim a tinta se espalha com água limpa para as partes mais claras da pintura. E assim a tinta se espalha com água limpa para as partes mais claras da pintura. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Chegando ao final da pintura, confesso que me surpreendi com a qualidade do papel, usei bastante camadas e sim, é um papel fácil de fazer correção, quando cai uma tinta onde não deveria, é só enxugar com um paninho ou papel toalha mesmo, depois com água limpa remover o restante do pigmento enquanto molhada e pronto! Eu gostei bastante e recomendo muito pra vocês! E o que vocês acharam do resultado? Essa pintura é pra uma encomenda muito especial, vai ter vídeo embalando ela lá no meu Instagram, então já corre me seguir por lá também! E é isso, eu espero muito ter ajudado vocês com essas dicas, não se esqueçam de deixar o like e se inscrever quem ainda não for inscrito, um super beijo e até o próximo vídeo! E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí